Aí, vou mandar-lhe um papo reto, papo reto pra vocês O site Barril do Momento é Coscoba CDs Conquistão! Oi, gente! E eu procuro ir no melhor lugar Pra tentar achar o melhor de mim Entendi, que tem que esperar Não vou encontrar A vida que eu cheguei! Oi, ó povo! É que eu já tô lá em cima, lá em cima, vó! Coscobras e Reiros O Moral de Aiguara O Moral de Aiguara Feito um idiota, feito um idiota Não vou mais sofrer Por idiotas, por idiotas Que me façam perder Feito um idiota, feito um idiota E eu procurei no melhor lugar Pra tentar achar o melhor fim Entendi, que tem que esperar Você tá linda? Desesperada, não! Lá em cima, lá em cima, vó! Meu vó vai sofrer Quem me faça em PV Feito um idiota, feito um idiota Vitória da conquista Vitória da conquista, joga as duas mãos do céu agora As duas mãos do céu Desse lado aqui também Agora sim, ó, balança Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Canta comigo, me forçam, cês, vá! Não vou mais sofrer Pois a linha Eu não vou mais sofrer E me façam perder Feito um idiota, feito um idiota Clarissa corre Eu me lembro que eu tentei te amar mais uma vez Mesmo depois de tudo que me fez E cê pegou meu coração Colocou na contramão E me atropelou com a sua traição E agora, e agora? E agora, não me importou esse chão Lembrar-se disso na hora Que a blusa dela representa o conquista E cê pegou meu coração E jogou no lixo Planos de uma vida E te amar de novo De novo é o quê? Cê pegou meu coração Coscopas e Deus Coscopas e Deus Coscopas e Deus Eu me lembro que eu tentei Te amar mais uma vez Mesmo que depois de tudo E você pegou meu coração Colocou na tua mão E me atropelou com a sua traição E agora não importa o quanto você chora Lembrar-se disso na hora Que a blusa dela representa Representa quando eu vou E você me atropelou com a sua traição E você me atropelou com a sua traição E você me atropelou com a sua traição Eu me lembro que eu tentei Te amar mais uma vez Mesmo depois de tudo E você me atropelou com a sua traição E você me atropelou com a sua traição E você me atropelou com a sua traição Eu sou imaturo demais E você me atropelou com a sua traição 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 Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou maturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia, segura o baixinho, banda Eu quero ouvir minha cidade, canta agora, canta bem Coscovas e dias, Coscovas e dias Me bloqueia pra eu não te ver Eu sou maturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram já parei de seguir você Mais sucesso! Uma das músicas mais lindas que eu já ouvi, essa daqui Com calma aí moça, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Facinho, facinho de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Eu não tô 5%, mas eu não vou negar Camarote, canta aí! Boa noite! Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala e se vale a pena A gente se beijará embora Você só um esquema Que cê dá os beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô Baixo e você só Me fala e se vale a pena Você só um esquema Que cê dá os beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco igual eu tô agora Que cê dá os beijos e depois vai embora Se para a conquista Se resolver trocar a mão por um estádio 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 Mas quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Então canta conquista Canta, 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 vou Se resolver trocar a mão por um estádio Que cê dá os beijos e depois vai embora Se encarga o sol Se pra você eu sou Salva-seis, salva-seis, vem Se resolver trocar a mão por um estádio Se resolver trocar a mão por um estádio Não é vida comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Larissa Gomes ao vivo! Oi, irmão! Amor Fico bem se eu estiver com você Coscovas e Reis Coscovas e Reis O Moral de Aiguara Moral do Brasil! Larissa Gomes ao vivo no beat Assim, ó Eu não durmo mais Me bateu a saudade Vontade de voltar atrás Resolvi olhar as suas fotos Saber como você está Parece até que tem alguém Fiquei mal por te beber Que eu aqui Tô sendo pra ele descarregar Apaguei o seu número Tô com medo, me ajuda Tô com medo de deslocar Tô com medo de não aguentar Tô com medo de deslocar Dez por cento ainda dá pra ligar Oi, irmão! Tô com medo de deslocar 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 Bateria acabou, tô quase enlouquecendo Quem gostou faz barulho A sua ex voltou Coscobas e Dias, o Moral de Aiguara Representa a conquista Melhor do clube do mundo, eu amo vocês demais Coisa linda Você chegou em minha vida, é tão desiludido Porque foi traído, engolhado em decepção Aqui vem E encontrou comigo forças pra seguir em frente Construímos nossa história tudo diferente Colei cada pedaço do seu E agora conquista, e agora canta, canta, bom E agora canta, 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 bom Pra não tirar a paz Dizendo que se arrependeu Que não te esqueceu e quer voltar Prepara pra cantar, prepara, bom Coscobas e Dias E o que resta agora são as cicatrizes Mas nada é mais do jeito que ela Que ela deixou A sua ex voltou Com o coração tão desiludida Chorando abandonar Pagou tudo o que fez com o mesmo valor Só pra ser assim A sua ex voltou A sua ex voltou Mais forte, mais forte Conquista, vá Mais forte, mais forte conquista, vá Mais a vida Vocês A sua ex voltou Meu coração tão desiludida Chorando abandonar Pagou tudo o que fez com o mesmo valor A sua ex voltou A sua ex voltou A sua ex voltou Em nome de Kersh, Produções, Larissa Gomes Alô Marcinho Amanda Rocha Assim Eu não sou exemplo pra ninguém Coscobas e Deus Sem esperar o quê? Sem esperar o quê? Como que você ouviu-se bem cantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se amou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Eu falava toma e tu escutava amor Chama minha banda Chama minha banda Vários da Gomes Sei que não quer mais ficar Sei que dá o gosto de ir embora Não tá feliz aqui Sem amor antes de dormir Sem beijo antes de sair As mãos que viajavam no meu corpo A gente já não é mais um do outro O que sabe? Coscó Brasileiras Coscó Brasileiras O Mural de Aiguara Eu não vou te impedir Se só esperava o meu abenço Então cê pode Não vai, pode Eu não vou te impedir As mãos que viajavam no meu corpo A gente já não é mais um do outro Não vai, pode Coscó Brasileiras Coscó Brasileiras Eu não vou te impedir Se só esperava o meu abenço Então cê pode Não vai, pode Eu não vou te impedir Não é o que o coração pede Mas cê pode Canta comigo Joga abaixo minha banda Conquista a banda Vai, vai, vai Eu não vou te impedir Se só esperava o meu abenço Então cê pode Vai, pode Eu não vou te impedir Não é o que o coração pede Mas cê pode Te amo tanto Não quero te ver Infeliz aqui Te amo tanto Não quero te ver Infeliz aqui Joga pra cima Conquista Larissa Gomes Ao vivo Na palavra 73 Coscó Brasileiras O Moral de Aiguara O Moral de Aiguara Por que Meus stories Cobrando explicação Que eu não te devo Não é da sua conta Onde eu ando O que eu faço E quem eu vejo Não vou te bloquear não Tem muita gente Assistindo esses stories aí Tomando um ar Eis não tem direito De porra nenhuma Canta e conquista Vá Oh Para de me assistir Deixa de De novo Se não há quem pra mim É toca do terror E vê meu peixe Juntando bandas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes O meu perdão Queba! Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro Foi pensado, planejado e consciente Agora canta, vamos! Coscobas e Deus Coscobas e Deus Mas as pernas são Você sempre inocente Que nem sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga De umas pingas, de uma menina Mas as pernas são Você sempre inocente Que nem sempre é como nunca Era só terminar Antes de trair Coscobas e Deus O moral de Aiguara O moral de Aiguara Era só terminar Antes de trair Era só terminar Que eu deixava sair Se para conquistar Em nome de cast, traduções Alô, Maçã e Dona Quem mais sucesso? O cara do sax O que uniu a gente não separa Eu sou seu foco Você me abraza Agora lá e bora já Quando o clima está quente Quando o alo baixo Você quer Meu chamego Lari Que é o clube lindo A paixão toma conta Porque Coscobas e Deus Coscobas e Deus O moral de Aiguara Desejo, desejo Faz coraçãozinho pra mim Faz coração, vá O meu coração é seu Codinho seu Seu coraçãozinho é meu Codinho seu Coscobas e Deus Coscobas e Deus Coscobas e Deus Fã clube de barra do chão Está marcando presença aqui também Coisa linda Dá-lhes, meu amor Arrancha, arrancha, vá O seu lar do seu corpo já ao vivo No peixe Quem gostou faz barulho Bora, Jhonny, bora, Jhonny, bora Assim, ó Coscobas e Deus O moral de Aiguara O moral de Aiguara Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou, levou minha paz Até quando você vai fazer isso? Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer sofrer E até quando você vai me fazer sofrer 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 Eu te amei Te mostrei Que o meu amor foi o mais profundo Não me doei, me entreguei, fui fiel Chorei Vocês vão Bom dia, meu bebê Te amo, meu bebê Te amo, meu bebê Conquista O que mais te fizeram, me trataram assim como vai Já não bastava ter matado o nosso amor Que mais te fizeram, pra tu depois me tirar a vida E quer me ver crucificada ainda Já não bastava a dor que o teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fizeram E pegue todos Do meu coração Do meu coração Vou te deletar Do meu coração Vou te deletar Prepara o coração pra cantar essa daqui, conquista Então me diz o que ela significa pra mim Vira um campo de cachaça, vamos Tu sabes, não desistes, ô cabra da fé Apesar de colher as batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra E com essa mulher eu vou até Pra guerra Prepara pra cantar, prepara conquista Conquista não era amor não Era tudo mentira Era tudo mentira Não é amor para mim, não Não é amor para mim, não Fala na minha cara Não sente amor por mim A galera do fundão chega pra cá pra encher de mim Vem cantar comigo assim, ó Quais as armas que encontrasse Pra fazer com seus Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente Só vocês, vá! Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor E foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo, amor Agora estou sofrendo, amor Agora estou sofrendo Quero ver vocês cantando comigo assim, ó Quem é ela? E roubou você de mim Eu tenho é pena de alguém assim Eu tenho é pena Você tem que... A minha vida é pena de alguém assim, ó Ah, lá, lá Corte de Deus Corte de Deus Corte de Deus Oh, cálice Estava tudo tão perfeito pra gente casar Até já escolhi as flores da igreja E agora vem dizer que já não sente Mas senta aqui que eu te amo Sei que tá confuso nessa decisão Tá assistindo como moleque, mas você não esquece Que aqui dentro só tem um coração Com as copas e Deus, com as copas e Deus Quem entrou em nossa vida e roubou você de mim Eu tenho é pena de alguém assim Quem é ela? Não acredito que era minha amiga Me usou pra te roubar de mim Eu tenho é pena de alguém assim Eu tenho é pena Mais sucesso! Coisa, amigo! Você não acha que dá pra fazer essa ligação, covarde Eu tô sabendo sim Eu tô sabendo sim É sua grande novidade E vai casar Que dia é? Eu tô feliz de verdade Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Tá despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas o ponto final eu usei direitinho Quando eu tirei Prepara pra cantar! É agora conquista! Com as copas e Deus, com as copas e Deus Com as copas e Deus Acho que é melhor você desligar E vai que amanhã eu apareça por lá Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um do seu lado agora somos, somos eles E quem vai se render no nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada agravou Começamos sobre tudo de novo Passando, conta e conquista, representa o amor Para todo casal que se ama Tem amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo Coscovas e com o tempo Coscovas e Reis A mulherada vai concordar comigo agora Se tem uma coisa que não falha Se tem uma coisa que não falha É a intuição de uma mulher Quando a mulher cisma, meu amigo Pode saber que alguma coisa tem aí, viu? Canta assim, ó Coscovas e Reis Coscovas e Reis Coscovas e Reis A minha intuição não falha Sai da minha vida e boa sorte É de vocês, é de vocês Canta e conquista Que eu sou a mulher mais foda do planeta Mais forte que eu sou Só quem é mulher foda dá um grito Chama a minha bunda Coscovas e Reis O mural de Aiguara O mural de Aiguara Sua Larissa Gomes ao vivo A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Canta pra mim, conquista, amor Vai me trocar Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar Beija em outra cama Só pra você ter certeza Vai me trocar Beija outra boca Só pra ver Vai me deixar Beija em outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta Que eu sou a mulher mais foda do planeta Tem mais sucesso conquistar Cacá Brasil Coscovas e Reis Coscovas e Reis O mural de Aiguara Tenta assim pra mim Tem amores da vida Que não são pra vida Só vocês, vai E tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chegue Chega como conquista Chega chamando teu nome Quem chamou de amor O nosso prazer Infelizmente não Conta pra mim Coscovas e Reis Coscovas e Reis Seja um livramento E apesar de não valer o alto Que eu tô Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sendo O que conquista A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Narista Gomes ao vivo Vamos lá no sete três Boa noite conquista E pensa na polícia de sair De se arrumar bem Se comportar como um sofrer E dar moral pra qualquer homem Pedir uma conta pra dez O que era pra passar eu O moral de Aiguara O moral de Aiguara Pença na preguiça de sonar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito Os teus defeitos Esse dedo na minha cara Pode falar na minha cara Vitória e na conquista Vamos Você acha que eu tô Perdoando agora Me larga pra você ver O meu doque E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Pra ter paz Vai precisar de um chip novo Você acha que eu tô Perdoando agora Me larga pra você ver O meu doque E aí Você tem certeza Que é ficar sobeiro Ou quer pensar De novo A maioria dos relacionamentos termina Quando chega nesta fase aqui Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia Oi meu bem Na mesma hora E o que? Hoje é só Só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite É de vocês agora E sentimento seu nenhum Te amo e você Tejo Lembra a gente no começo Da minha língua dando voltas No teu beijo Volta a ser como era antes Eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Conquista O que temos pra hoje É saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já Sinto vontade Do que? As bocas juntas O calor Do nosso lugar Suíça baiana faz o que? Suíça baiana faz o que? E é noite Eu sou assim Minhas mãos estão comichando pra ligar Final 1504 Pra falar o que? Eu sou assim Minhas mãos estão comichando pra ligar E pra acabar de arrebentar o peito Essa daqui agora Prepara o coração, vitória da conquista Tanto que eu te amei Fala pra mim Sem você é solidão Sem vocês eu não sou nada Já tentei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me desbuguei Conquista Você não vê Você não vê Coscobas e lias 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 Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não vá embora Não, não, não vá 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 Faz barulho Com a missão Coisa linda Chama minha banda Se mora Larissa Gomes Coscobas e lias Coscobas e lias O mural de Aiguara Me ligou de madrugada Disse que me tá com saudade A essa hora gola E sabe que eu não resisto Corro pra ficar continho Meu Deus do céu com essa vozinha Vai beber, vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu disse vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com o bar Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama Me chama, me chama Que é o meu sacerdista Se para de alfaltir A minha cabeça é Gomes Se joga, se joga, vou Assim, ó E não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa marra e beber Na cama a gente bate esse papo Maluca, pirada, tem fartura de rava Se não me desabina Não me desabia Tu vai levar toda verboso Eu sou machuca Ela virado o olhinho E eu só Macetando ela Perdido Bota,跑 Mullins Ela virado o olhinho E eu só Romacetando ela Pedido Bota, Bota Bota Cop jornada Ela virado o olhinho E eu só Macetando ela Pedindo Bota, Bota Partendo 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 É pra quebrar tudo, não quero ver ninguém parado aqui na balada sete três Vem mais sucesso Pra que, pra que Como é que é? Não vale nada Você na rua Não é reais Bracinho Quem quer largar não passa A noite acordada na cama A noite preparada Esperando pra O estilo do pé Quem quer largar não passa A noite acordada na cama A noite preparada Esperando Chegou o momento de vocês Do lado de lado agora vai Eu disse tapa, tapa, tapa Tapa na rama Tapa, tapa Tapa na rama Na rama Uhul Maraão vou te ajudar agora Eu disse tapa, tapa, tapa Tapa, tapa Se joga a vitória da conquista Vamos! Uhul Uhul Cachorrada E que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria E que eu não vou mudar Só que ontem Joga, joga! Os copas e veias O moral de Aiguara O moral de Aiguara Eu disse porra nenhuma Tapa na rama Eu disse porra nenhuma Tu tava na revoada Eu tava lá na bola do sete e três Vai, Jory! Nós tá embaçada Na galopada Em oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada Na galopada Em oito segundos o peão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso Vá! Meu beijo vai Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo Essa menina é um puro talento Descendo Joga a mãozinha pro alto Quem tá... O que vai? Vai, Jory! Sai! Sai! Vai! Vai, Jory! Quebra tudo e conquista! Minha gostosa no beat Ele gosta que bola no pique, Anitta Custa batida de nada na vida Tansa em nada Jogou! Coitão pra sentar 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 Do, 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 do Quem gostou faz barulho